Chegou ao Laboratório PFC o Kim Vara 8 da Salcone! E esse vídeo é um review sobre o tênis, acompanha aí! Olá pessoal, meu nome é Nelgúcio e você está no Por Falar em Corrida, nós vamos falar sobre o Kim Vara 8 da Salcone! Primeiro eu vou mostrar as características do Kim Vara 8, aquilo que é para ser o diferencial desse tênis. O Kim Vara 8 tem o cabedal, esse cabedal lindo aqui de FlexFilm. O FlexFilm é uma tecnologia que promete ser resistente e flexível. Não tem costuras dentro do tênis, dentro do tênis não há costuras. E aqui ele é cheio de furinhos, se vocês puderem ver, tem um tecido azul aqui. Esse tecido azul está por dentro desse tecido cinza que é cheio de furinhos. E esses furicos aqui dizem que foi feito a laser. Isso aí tudo para ajudar o seu pé a não ficar tão quente dentro do tênis. A entressola é feita do Everone, a tecnologia que a Salcone diz que vai absorver o impacto e devolver energia para você. E no solado nós temos as tecnologias XT900, IBR+, e EVA+. Elas estão todas escritas aqui na sola do tênis e elas prometem basicamente duas coisas, mais aderência e menos desgaste. Essas são as três principais características do Kim Vara 8. É o cabedal de FlexFilm, que é mais resistente e é cheio de furinhos. A entressola com o Everone e o solado com essas borrachas que são mais leves e que prometem mais durabilidade ao tênis. E agora eu vou mostrar o tênis para vocês. Presta atenção aí! Aqui na lateral está escrito Kim Vara 8, tecnologia Everone. Tem o simbolozinho da Salcone e os furinhos ali que vocês podem ver. Do outro lado temos também o simbolozinho da Salcone. Aqui em cima nós temos aquela fitinha refletiva para você correr à noite e os carros te verem antes de te atropelar. E aqui embaixo nós temos escrito Offset 4mm, ou seja, o drop de 4mm. Aqui nós temos a linguetita. A lingueta aqui é do Kim Vara 8. Detalhezinho, acolchoada. Aqui eu não falei antes, mas tem esse tecido aqui, ó. Tá vendo? Esse azul. Ele está aqui no cabedal e ele promete abraçar o seu pé para ele ficar mais confortável dentro do tênis. Vocês podem ver o solado aqui, ó. Solado já um tanto gasto. E aqui dentro nós temos a palmilha dizendo Everone Salcone. E a palmilha removiu, tá, pessoal? Se você quiser, você pega ela aqui, ó. Tira e pode correr sem palmilha, se quiser. A palmilha aqui, o detalhe, Everone Salcone. E ela é cheia de furinhos, se vocês perceberem. Aí você escolhe se vai correr com ou sem a palmilha. As minhas impressões sobre o tênis. O modelo que a gente recebeu aqui é o número 44 e o peso dele é 263 gramas. Não é o tênis mais leve que eu tenho, mas eu posso dizer que está naquela categoria intermediário. O drop de 4mm eu achei que ajudou a atenuar o peso um pouquinho além do que eu gostaria. Eu prefiro o tênis mais leve, mas esse drop de 4mm com o peso de 264 não ficou tão ruim. Não sei se é psicológico, de eu saber que o drop é menor, influenciou eu achar o tênis menos pesado. Não está na categoria dos pesados. Afinal, 263 gramas, o tamanho 44, está ótimo, né? Fiz vários treinos com ele. Treino de tiro, corrida de Angelina vestido de vaquinha. Vocês já viram uma vaquinha correndo de Kimvara 8? Tem aí no vídeo da corrida de Angelina que está aqui em cima. Foram mais ou menos 77.63 km rodados com ele, entre todos esses treinos que eu falei aí. E a única coisa que eu tenho para falar dele que pode um pouco desabonar o tênis é o seguinte. Eu corri duas ou três vezes na chuva com a pista molhada. E o que eu notei é que em alguns momentos da pisada, quando o pé aterrissava no chão, ele não era tão firme. Dava umas escorregadas. Então talvez a borracha, esse solado, seja bom para a aderência, mas talvez no terreno seco, né? No molhado, não sei. Não sei se sou eu que não sei usar o tênis, mas em alguns momentos eu senti que não ficava tão firme a pisada no chão. Sentia meio que escorregar. O Kimvara 8, o preço oficial é R$699,99, um pouco caro, sim. Mas se você pesquisar bem, você consegue achar por R$599 e tem lugares que até você consegue por R$499, mais uns descontinhos. Então você consegue abater um pouco esse preço e pode levar um Kimvara 8 para casa, se assim desejar. E esse foi o nosso review do Kimvara 8 da Salcone. E se você gostou, você deixa o seu curtir aí. Diz o que eu tenho que melhorar no meu review. Eu sei que eu tenho que melhorar algumas coisas, alguns aspectos. A câmera já não tremeu. Isso é um ponto positivo. Vocês não podem negar. Eu mereço um curtir só por isso, eu acho, né? Por favor. E se você tem um Salcone, a versão antiga, ou tem esse, ou quer comprar, diz aí nos comentários a sua opinião sobre o Salcone, sobre esse vídeo, sobre a vida. Comente, comente. Seja feliz comentando aí nos nossos vídeos. Um grande abraço para vocês e tchau!